Coisa, eu já tô indo lá pra pegar a cesta básica. Tu decorou tudo que a gente ensaiou, Raizinho? Decorei, já tá aqui na minha cabeça. Porque tu sabe, se tu não mentir todo mês pra pegar essa cesta, eles vão cortar, vice? E tu não sabe, quem mais sabe mentir é eu. Pronto, vou fazer o teste. Se ela te perguntar quantos filhos tu tem dentro de casa, tu vai dizer o quê? Vou dizer que tem 30. Pronto, e a renda da casa, se ela te perguntar? Eu vou dizer que não tem renda, vou dizer que nós passa fome, nós comemos com a ajuda dos outros, né? Pronto, e se ela perguntar se tem imóveis de luxo aqui dentro de casa? Eu vou dizer que nós nem geladeira tem, nem fogão. Isso mesmo, Raizinho, tu tá aprendendo direitinho, vice. E a questão da água e da energia, o valor? Não, eu vou dizer que nós mora na rua, na verde de favor. Muito bem, Raizinho, nós toma banho aonde, Raizinho? Oxê, no corvo. Muito bem, aprendeu direitinho, ah, pois com certeza nós vamos receber essa cesta básica por muito tempo, vice. Oxê, tu não sabe que eu sei fazer o lereado. Tu sabe que hoje em dia é assim, né? Tu sabe que pra conseguir as coisas a gente tem que fazer o quê? Raizinho? Mentir. E mentir direito? Tinha. Tinha, muito bem, Raizinho. Não é só mentir não, tem que ser um ator, tem que convencer. Oxê, essa roupa tua tá no grau, rapaz. Não é só mentir não, tem que ser um ator, 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 tem que ser um ator. Tchau, tchau.